No novo episódio da série A Sapk, Alisa permite que Seren retorne à mansão. Desta vez, Seren se atreve a contar diretamente a Alisa sobre seu desejo de lutar por seu amor, mas ela está ciente de que esta decisão pode causar um grande caos na família Korhan. Alisa, embora não queira que a paz da mansão seja perturbada, ela está determinada a manter a felicidade de Seren em primeiro plano e apoia a tomada de medidas necessárias para que Seren esteja junto com Ferit novamente. Enquanto isso, D.R. está examinando uma pintura pendurada no quarto de Ferit e atrás da pintura, ela encontra a imagem escondida de Seren. Esta descoberta leva D.R. a um questionamento profundo e a faz se sentir culpada por não ser capaz de se conectar totalmente com Ferit. Seus próprios sentimentos e seu relacionamento com Ferit. Com o apoio de Seren, ela começa a pensar que não faz sentido continuar esse relacionamento complicado. Ela diz claramente a Ferit que tentar forçar esse relacionamento é prejudicial para ambas as partes e pede que ele confronte D.R. sobre isso. A atitude honesta de Seren esclarece a decisão de Ferit e ele decide se separar de D.R. Assim, parece que teremos a oportunidade de ver mais de perto o amor de Ferit e Seren um pelo outro nos novos episódios.